Alô, meus irmãos, pastor Moabéu. E hoje quero fazer um vídeo falando sobre o assunto se haverá salvação depois do rapto da igreja, e se a grande tribulação será mundial, e se o anticristo será um líder mundial, como ouço todos os dias, pessoas me falando isso. Vamos para a palavra de Deus, porque aqui está a verdade. Livro de Isaías, capítulo 19, do versículo 23 em diante, que diz assim, Naquele dia haverá estrada do Egito até a Síria, e os assírios virão ao Egito, e os egípcios irão à Assíria, e os egípcios adorarão com os assírios ao Senhor. Naquele dia Israel será o terceiro, com os egípcios e os assírios uma bênção no meio da terra. Porque o Senhor dos exércitos os abençoará dizendo, Bendito seja o Egito, meu povo, e a Síria, obra de minhas mãos, e Israel, minha herança. Este assunto saiu da Bíblia. Muito bem. O livro de Isaías está mostrando aqui, já na época do milênio. Milênio. E fala sobre muitos assuntos do milênio. Nos dias de hoje, e já há muitos anos, eu venho ouvindo dizer, pessoas vêm me dizendo que, depois do arrebatamento da igreja, não haverá mais salvação. Ora, o Egito não estava preparado para subir, ficou na terra. A Assíria também não estava preparada para subir, ficou na terra. Judeus também não estavam preparados para subir, ficaram na terra os que não creram em Jesus, porque os que creem em Jesus serão arrebatados. Muito fácil, não é? Agora, este é o fato número um. Fato número dois, eles vêm dizendo todo o tempo que o anticristo marcará todo o homem sobre a terra. Que marcará todo o homem. Aqui, o Egito não foi marcado, não. Está aqui. A Assíria também não foi marcada. E os judeus também não foram marcados. Agora, meu amigo e meu irmão, se o Egito não foi marcado, a Assíria, nem Israel, o Brasil, Colômbia, Inglaterra, América, Canadá, Uruguai, Paraguai, que estão muito mais longe de Israel, Israel. Israel. Eles não serão atacados pelo anticristo? Não haverá tempo para, em três anos e meio, o anticristo conseguir esta façanha. Que façanha? Encontrar todo o homem sobre a face da terra. É impossível. E há pessoas que, ao me ouvirem falar isso, não, mas através do internet. Que internet? Há muitos lugares no mundo que não se sabe ainda que existe fósforo. Internet nem tem ideia do que é isso. Nunca viram a lâmpada acesa. Nunca viram a sua própria voz num gravador. Então, aqui nós encontramos Isaías 19, a partir do versículo 23 em diante, que essas nações que foram atacadas pelo anticristo conseguiram vencê-lo e não foram marcadas pelo sinal da besta, porque senão não estariam no milênio servindo a Deus. A Deus. Eu encontrei um grupo, ou melhor, três pessoas da Síria. E quando eles falaram, entre eles, eu disse, que língua é essa que vocês estão falando? Eles me responderam, aramaico, a língua que Jesus falou quando estava na terra. E de onde vocês são? Nós somos assírios. Nós perdemos o nosso território nacional, nossa soberania, mas como povo, nós existimos e nós somos cristãos. Nós lemos a Bíblia e encontramos que Jesus Cristo é o salvador de todo homem. falaram para mim. Naquele dia, fiquei tão emocionado que me deu vontade de vir para casa só para orar e para agradecer a Deus. O anticristo não conseguirá fazer nada no Egito, não conseguirá fazer nada na Síria e também não conseguirá fazer em Israel. E por que afirmam tanto que o anticristo vai marcar todo homem sobre a terra? Por quê? Porque não lê a Bíblia. Ora, quando se diz que houve um decreto que todo mundo tinha que se alistar lá para Júlio César, todo mundo, a China já existia, mas a China nem tinha nenhum contato com isso. Quando se diz a vossa fé é conhecida em todo mundo, significava que era muito conhecida. Quando você diz que todo mundo estava na igreja, não era o mundo todo, é a igreja estava cheia, estava repleta. E não se pode formar uma doutrina em cima de um versículo. O anticristo não será líder mundial, o anticristo não marcará todo homem depois do rapto da igreja, porque nós encontramos aqui que os egípcios não subiram no arrebatamento, nem os assírios, e agora eles estão louvando a Deus aonde? No milênio. O anticristo não será líder mundial, e a grande tribulação será local. poderá haver situações que um país poderá ser afetado pela grande tribulação que os judeus sofrerão e os que perseguiram os judeus sofrerão, mas não o mundo todo, e nem a igreja. Eles chegam ao ponto de abandonar a palavra de Deus que dizem que a igreja enfrentará a grande tribulação. Acontece que na grande tribulação se dirá Montes, caí sobre nós, quem nos livrará da ira do cordeiro. Então, é assim, nasci no evangelho, minha infância foi dentro da igreja, minha juventude foi dentro da igreja. Até o dia de hoje, eu não saí de dentro da casa do Senhor. E Deus agora está irado comigo, né? Isto vem de mentes de pessoas que não estudam a palavra de Deus. Aqui está muito claro que Israel será o terceiro, porque antes ainda estará o Egito e estará a Síria. Isso me deixa muito feliz, porque a grande tribulação não será mundial, o anticristo não será líder mundial também, e haverá salvação depois do rapto da igreja, porque anjos pregarão o evangelho no céu e as duas testemunhas também. Muito obrigado a todos vocês, onde quer que vocês estejam neste mundo maravilhoso de nosso Deus. Amém e amém.